Vocês sabem como é que funciona uma justiça feminista? Eu acho que a maioria não sabe. Eu vou contar para vocês. Vou pegar o básico. Um casal, um divórcio simplesinho, do mais simples. Nem queiram pensar no homem que estiver se divorciando e estiver respondendo uma Maria da Penha, por exemplo. Nem vou tocar nesse assunto. Isso já seria o apocalipse. Vamos pegar um caso normal. Você está casado e a tua mulher resolve se separar. Primeira coisa, ela vai querer que você saia de casa. Você pode alegar que não tem para onde ir. Ela vai, na melhor das hipóteses, ela vai te dar uma chance de você ficar um ou dois dias em casa. E só. Após isso aí, ela vai te transformar a vida no inferno. E você, para não se incomodar, você vai acabar saindo. Isso no caso, lógico, se tiver filhos pequenos. Ela vai alegar, não. Eu preciso ficar na casa porque as crianças são pequenas e eu vou ter que cuidar delas. Então, quem vai ter que sair vai ser você, homem. Tá. Você vai aguentar um ou dois dias e vai saltar fora. Para não se incomodar. Porque ela vai começar a te ameaçar de registrar alguma ocorrência. Uma Maria da Penha, vai inventar uma coisa. Você vai ter que estufar a jaqueta. Daí o seguinte. Ela vai... Primeira coisa que ela vai fazer é imediatamente acionar a justiça. Ela vai pegar um advogado público. Você vai ter que pagar um advogado do dinheiro do teu próprio bolso. O advogado público é um dos caras mais manginas e cavaleiros brancos da face da terra. Vocês não fazem ideia. O defensor público vai fazer de tudo para defender a mulher. Então, vocês vão ser chamados lá na sala da audiência. O juiz de antemão já vai tentar estipular a guarda unilateral para a mãe. Mesmo que haja a guarda compartilhada em lei ele vai tentar impor a guarda unilateral a favor da mãe. Porque a justiça é pró-mulher. Vocês sabem disso. É o que eu estou avisando faz tempo. Você pode até alegar. Não, mas eu quero. Eu quero a guarda compartilhada. Ele vai argumentar, o juiz, o promotor público vão argumentar que o melhor é deixar a criança com a mãe. A criança é pequena. Digamos que os filhos tenham menos de 10 anos. Não. Pense bem. Eles sempre vão argumentar a favor da mulher e contra o homem. Fazer o homem mudar o seu pensamento. Calma. Senhor. Deixa os filhos com a mãe por enquanto. O senhor vai ter dias de visita. Nós vamos estipular dois dias na semana. O senhor vai lá e pega os seus filhos. Poucos dias na semana. Poucos dias de visitas. se no futuro aqui um parênteses. Se no futuro você quiser mais dias de visitas por exemplo digamos quase meio a meio o tempo sabe o que a justiça vai fazer? O juiz vai mandar uma assistente social na casa na tua casa na casa do pai para ver se o pai tem condições de ficar com um tempo maior com os filhos. Quer dizer enquanto o pai estava casado não havia problema nenhum. Não exigiam o assistente social ver se as condições dos filhos como é que estavam. foi só se separar a assistente social tem que ir lá para ver se o pai tem condições de cuidar dos filhos. Tá isso é no futuro. Por enquanto você vai ter aquelas visitinhas básicas. Próximo passo estipular a pensão alimentícia. Provavelmente se você for funcionário público ou tiver um emprego desculpa um emprego fixo o juiz já vai colocar desconto em folha que é para não dar chance do homem argumentar. Tentar pagar por fora tentar pagar colégio por fora já é para o homem não ter essa chance. Descontinho já em folha o teu dinheiro aquele desconto da pensão você nem vê. já cai direto na continha da mamãe da mulherzinha paparicada pelo estado feminista. o que ela vai fazer com o dinheiro azar não é exigido nada dela não é exigido nada da mulher é só a audiência de separação é só para estabelecer os deveres do pai e algumas concessões que a mãe poderá dar poderá ceder concessões audiência é para direitos da mãe e da criança e deveres do pai então assim o promotor juiz e defensor público são três inimigos dos pais dos homens se o teu advogado não for um cara durão você sai pelado da sala da audiência pegue um advogado bom se o teu advogado for fraco não vai acontecer nada depois disso aí depois de estipulado guarda pensão o pai tem obrigação de buscar o filho e levar o filho se eu estou falando em um divórcio normal um divórcio em que a mãe está light a mãe não está querendo complicar que não é o caso da maioria das vezes o pai vai ter que levar a criança buscar a criança levar as crianças a criança no prazo estipulado no horário estipulado essa é a melhor das hipóteses o casamento o divórcio tranquilo agora e se o divórcio não for tranquilo como é a maioria dos casos daí o que vai acontecer daí meu filho você está ferrado se você passar dez minutos do tempo de você levar a criança ela no outro dia ela vai lá na justiça vai comunicar que você está atrasando o tempo de levar as crianças o juiz ou juíza automaticamente te afastará das visitas dos filhos até que essa situação seja resolvida então você vai ter que o homem vai ter que sair desesperado atrás do advogado para tentar reverter essa mentira da mulher de dizer não ela está mentindo ela está tentando me atingir ela está tentando fazer uma alienação parental daí você argumentando com advogados bons argumentando você consegue reverter e volta as suas visitas normais e o rol o rol de incômodos que uma ex-mulher pode fazer é incomensurável ela pode alegar que você tem casos aí que você está molestando os filhos absurdo absurdo olha só mentir que um pai está molestando a sua filha isso isso é de uma maldade assim inominável é de pegar uma mulher dessas olha por isso que tem os caras aí de mente fraca que comete loucura porque a justiça leva o cara a tomar uma loucura isso que eu estou tentando avisar aqui para vocês porque eu não quero que vocês passem por isso vai que o cara tenha a cabeça fraca ele vai cometer uma loucura não digo com os filhos mas ele vai lá ele vai perder a cabeça ele vai lá vai ameaçar os pais da ex-mulher vai amassar a ex-mulher pronto está feito ela vai lá registram a Maria da Penha o juiz determina o afastamento dos filhos e deu para ti não precisa eu não estou falando aqui em loucura de sair matando não só perder a cabeça da raiva da raiva de você ser humilhado na justiça feminista você vai chegar uma hora que vai bater boca com a tua ex-mulher vai bater boca com o pai dela o pai dela vai se meter a mãe dela vai se meter você vai perder a cabeça e daí você está ferrado você vai ter que engolir com farinha e sem aguinha uma farinha seca se você não quiser se dar mal assim é que funciona a justiça feminista para quem não sabe é essa assiste esse vídeo e você saberá o que acontece se se a mulher é boazinha ela vai aceitar uma guarda compartilhada e não vai exigir pensão mas isso são casos isolados geralmente ela pode até aceitar uma guarda compartilhada mas ela vai alegar que ela precisa de pensão que ela ganha pouco que você o homem ganha mais e se ela tiver a guarda geralmente ela vai ter a guarda unilateral aqui no Brasil chega quase 90% de guardas unilaterais a favor da mãe se ela resolver sair da cidade ela pode sair e aí e o homem você chega lá para o juiz e diz tá mas meritíssimo e a minha situação como é que eu vou ficar longe dos meus filhos pois é mas é que a sua ex-mulher é que tem a guarda compartilhada a guarda unilateral e ela tem o direito de ir para outra cidade pronto você fica ali chupando no dedo é isso que acontece não caiam em conversa de advogado eu vi vocês viram aquele advogado aquele tal de Rafael Gonçalves procurem no Facebook o que que é aquele advogado o cara o cara fala só a favor das mulheres enquanto os homens procurem 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 no Facebook doutor Rafael Gonçalves o que que é aquele cara o representante exato da justiça feminista você vai encontrar tipos iguais aqueles lá nos defensores públicos juízes e promotores e aí qual é a tua chance qual é a tua chance contra a justiça feminista homem honrado homem que quer ressuscitar a sociedade de 1950 me responda qual é a tua chance nenhuma largue de mão homem honrado eu estou aqui declarei como funciona a justiça feminista você vai ser homem honrado pra que só pra se dar mal atentem para o que eu estou dizendo vocês que não conhecem ainda a justiça feminista é assim que funciona pode ser que algum dia mude mas quando mudar os homens já nem vão querer casar e já nem vão querer ter filhos quando mudar isso os homens já vão saltar fora que nem eu saltei e eu espero que vocês saltem também quem tiver dentro salte e quem tiver fora não entra olá pessoal esse é o meu recado para hoje é o meu é o meu o meu é o meu